O mundo está aclamando pelo chamado de algum cachorro. Já foram vários vídeos e vários vídeos chamando esse cachorro, porém ele nunca aparece. Hoje estamos em busca do Toby para que ele possa jogar Resident Evil 2 e se tornar um policial que vai caçar zumbis e matar e fazer coisaradas com katanas e dedos e coisas loucas. Alguém por aí viu o Toby? Você, meu caro garoto, você viu um cachorro chamado Toby? Eu preciso encontrar ele. Você viu? Você viu? Técnicamente você poderia me ajudar a achar o Toby, não poderia? Vem comigo. Já que não quer vir por bem, vai vir por mal, porque sou eu que decido as coisas aqui, você está me entendendo? E aí, galerinha? Aqui quem fala é o Torzinho Gameplays e hoje eu vou fazer um vídeo achando o Toby. Você viu o Toby? Vamos procurar o Toby. Você está se enrolando no... Você, por um acaso, viu o Toby? E você, por um acaso, viu o Toby? Você, por algum acaso, sabe se o Toby passou por aqui? Tem um mosquito na minha teta. Com licença, Toby, você viu o Toby? Tudo bem, não quer falar comigo, então beleza. Eu não vou me incomodar com você. Que? Peraí, ah, eu já sei. Tobizinho. Toby, 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 Toby. Ah, Toby, você viu o Toby, Toby? Não foge, Toby. Estou falando com você. Ai, essas orelinhas aqui de velho, essas orelinhas. Eita, mas que tipo de aceleração é essa? Está quase lá, meu garoto. A gente vai acelerar essa moto, gente. Vai chegar na moto da moto. Na verdade, Tobizinho, hoje eu não estou aqui para irritar você e acelerar a moto. Hoje é um dia muito especial, Toby. A Interactive Game Store conseguiu para nós um jogo sensacional. Então hoje, meu cachorro, você vai ser premiado como o jogador número 1 de Resident Evil 2. Inclusive, Toby, eles foram tão legais que nos deram um pôster. Parece que você não gostou muito do pôster. Chega de picuinhas, não é mesmo, Toby? Vamos partir para a gameplay de Resident Evil 2. É isso aí, meu garoto. E aí, trocando o que está falando da Alphansa, rapaziada? E sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus queridos. E hoje nós estamos aqui para jogar Resident Evil 2. Lembrando que, novamente, quem está patrocinando a gente aqui para gravar esta gameplay é a Interactive Game Store. Você pode encontrar as lojas da Interactive Game Store aqui no Rio Grande do Sul. Tanto em Sapucaia no Sul, quanto em Canoas. Ou visitando a página no Instagram aí, arroba IGS Sapucaia, ou arroba IGS Canoas. Então, valeu aí. A gente tem que sempre agradecer a Interactive Game Store. É uma loja sensacional. E se você é daqui no Rio Grande do Sul, precisa de algum periférico, precisa de qualquer coisa e trocar seu videogame, vender seu videogame, vender seus jogos, cola lá na IGS que eles vão poder fazer um baita de um trabalho para você, beleza? Então, hoje nós vamos jogar aqui um Resident Evil 2 e vamos começar pela campanha do Leon, beleza? Vamos facilitar do padrão, facilitado. Vamos no intenso? Não vamos. Vamos no padrão, né? Porque, foda-se, eu não vou jogar no intenso desta merda, porque eu sei que esta merda é literalmente intensa. Então é isso aí, meus queridos. Vamos começar a gameplay. Ok, já que vem assim. Cara, eu achei que era outra coisa. Eu fiquei com medo. Eu achei que era. Oh, 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 rapaz. Olha os gráficos, o rabo. Esse tiozinho é o do caminhão. Que no próprio jogo original, ele bate o caminhão no carro do Leon, é isso? Não tem outro motivo botar o cara do caminhão se não for ele, louco. Cara, já estou curtindo muitos gráficos. Essa chuva, nossa senhora, o reflexo da luz. Eu preciso de dormir. Ih, xablau. Xablau. Cacete. Foi só uma batidinha. Só uma batidinha. Nada demais. Para. Sacanagem. Ali está bem pra caralho. Está bem pra caralho. Foi só uma batida. O que é? Só um... Nada a ver. Nada a ver. Para de se preocupar, cara. Nada que o Mertulat não arrume. Ali a mulher até levantou, pô. Está bem pra caralho, pô. Essa cena não tinha no dois... Ei, Mr. Leon fucking Kennedy. Caralho. Olha ali, meu. A cara da criança, novinho. O posto de gasolina. Nossa, que nostalgia, cara. Ah, muito foda. Muito foda. Muito foda. Olha ali o novinho, cara. O caralho. É muito... Vou chorar aqui. Eu não sei se eu já falei isso nos vídeos. Eu acho que no vídeo de 10 fatos sobre mim, eu falei que eu era um puto de um fã de Resident Evil. Eu joguei literalmente todos os jogos. Cara, quando lançou... Quando falaram desse remake, eu fiquei... Mano, mano, eu fiquei... Nossa, cara, você não sabe... Puta que pariu, cara. Mas o início está um pouquinho... Parece que a princípio a história... Eita, já vai começar? Olha aí. Parece que a princípio a história vai ser a mesma, porém... Não tem arma. Olhar ao redor. Ah, tá. Corre no R3 aqui. Andar no L. Ele não está mirando, não está fazendo nada. É, não, realmente não... É um pouquinho diferente do jogo. Eu achei que ia ser... É, também... Essa cena do Leon é clássica. Não tem um jogo do Resident Evil que não tem essa cena do Leon abrindo a porta e dando um close na cara dele olhando assim. É todos. Interninha. Caralho, 458 o bagulho ainda. Tá meio caro, essa porra. Nossa, o som... Nossa. Cacete. Meu, o som tá muito insano, velho. Caralho, bicho. Olha, se você for jogar essa porra aqui, eu aguardo pra jogar com fone bom, velho. Espero pra jogar com fone bom. Sério, o som tá muito... Cara, eu tô ouvindo lá na puta que pariu, velho. Ai, cara. Nossa, ele meteu um you alright pro cara. Então se o cara tá bem... Não, ele tá ótimo. Ele tá só sangrando ali igual um filho da puta, menstruado pelo pescoço. Ele tá ótimo. Ah, eu não quero ir lá, velho. Caralho, tá muito insano, velho. Ai, que delícia. Ah, o primeiro zumbi, referência. Ah, apareceu agora. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro tiros. Resident Evil 2, normalmente, quatro tiros não mata nem fudendo. Cinco. Viu? Seis. Sete. Agora ele morreu. Levantou os bracinhos e ele morreu. É. Só me fudeu muito, porque eu fiquei com três balas. Filho da puta, já já vai levantar e fuder a gente. Só se liga. Opa. Chave. Dá pra abrir os armários aqui? Não. Vou usar a chave. Belezinha. Tranquilo, por enquanto. Ai. Caralho. Porra. Ai. Caralho. Que susto, velho. Sai. Sai, sai, sai. Vai. Não para, não para assim, cara. Vai, Claire. Nossa, velho, que susto. Não para, não para, não para. Sai. Sai. Ai, ai, tipo, na cutscene com um tiro ele morre, isso que me deixa puta. Nossa, velho. O que me deu susto foi o som, cara. Ai, caralho, eu achei que o cara tava, tipo, grudado no meu pescoço. Nossa, que cagaço, vai tomar no cu, velho. Muito normal o policial sair do carro e deixar ele ligar. É, tecnicamente é o certo a se fazer. O problema é, tipo, é um jogo de sorte. Tu tá no apocalipse zumbido, tu deixa o carro ligado, qualquer coisa tu corre, entra no carro e sai. O trem é que tava as duas portas abertas, que são os dois policiais que estavam ali dentro. Legal, gostei. Só que daí fudeu, os caras se fuderam e é isso aí, deixaram a chave no carro e loucura. Deixar o carro, é, é, tipo, uma escolha bem fodida, né? Primeiro dia, né, Leon? O Leon, na verdade, é um personagem que é muito problemático tu deixar ele dirigir. Quem é fã de Resident Evil sabe disso. Hum, com introdução, que bonito. Olha! Oh, transição Z, que que é isso? Introdução tá massa. Yosuke, Yagamata, Yotsugu, Xuxu, Yaka, Xixi, Xa, Masanari, Mukarami, Masatoshi, Fukasai, Waka. Eu tô coçando. Tem o, tem o, cheira a dedo, engole mão, que é, é, é todos os caras japonês, tá ligado? É bem assim mesmo o nome deles. O Jun, Takashashu, Isshu, Shui. É toda a crença que todo mundo tem quando tá na Apocalipse Zumbi, né, cara? Tem que ter outros sobreviventes, não é possível. Até porque foi bem, é, é, bem recente, na verdade, aí, né? No início do jogo é bem recente o Apocalipse. Então, tecnicamente, tinha bastante sobreviventes. Só que não tavam perto deles. Além do policial que tem na... É o caminhão. É o cara. É, é o gordão aqui, né? É, né, cara? É, meio difícil. Cara, igualzinho. Vamos aí, acabou. Nossa, cena do impacto. Vem, vem, vem pra esse lado aqui. 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 Isso. 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 Ah, me cerca, cara! Filha da puta! Sai! 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 Ave Maria! Não sei o que eu tenho que fazer, não sei o que eu tenho que fazer, irmão. Vou voltar pro salão. Força. Não sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou voltar pra cá. E é isso aí. E eu tô nem aí. Deus te abençoe, irmão. Meu Deus, olha, eu, graças a Deus, tu é o cara. Cara, deve ter muita coisa lá por dentro, tipo... Não sei. Munição, mas eu sei lá, foda-se. Não quero nem saber, foda-se. Vou fazer igual eu zerei o dois quando eu era moleque. Só fugir. E azar, é isso aí, loucura. Olha, botou a roupinha. Botou a roupa. Caralho, cagou tudo o bagulho de sangue, ô, filha da puta. Limpa essa merda. A do leão. É leão, a folha e a águia. É signos isso, será? Tá, leão. A folha. E a águia. Vou firmar. Ah, me deu um medalhão. Ah, são três medalhões e três estátuas. Meus queridos, eu vou encerrando a gameplay por aqui, porque tem muita coisa pra gente fazer. Então, se vocês gostaram da gameplay, se vocês curtiram e querem que eu continue essa gameplay, deixa... Nossa, deixa aí nos comentários que se vocês curtiram bastante, eu volto com as gameplays aqui no canal. Então é isso aí, muito obrigado. Um beijão pra quem assistiu até aqui. Vocês são sensacionais. É isso aí, valeu, falou e fui meus queridos. Até a próxima, eu vou dar um tiro. É o tiro, é os guris, é nóis. Valeu!